Bom, a gente fala de um outro julgamento, mas na Europa começou o julgamento da Air France Airbus sobre o acidente com voo a F-447 que ia do Rio de Janeiro a Paris em 2009. Nosso correspondente Luca Bassani traz as últimas informações. As empresas estão sendo acusadas de homicídio doloso ocuposo, hein? É uma polêmica que não acaba. Luca. Exato, Tiago. Uma polêmica que não acaba. Esse julgamento que estava sendo cobrado pelas famílias das vítimas há muito tempo. Afinal, esse acidente aéreo aconteceu em 2009, ou seja, 13 anos que essas famílias esperam. E exatamente há uma dissonância entre as acusações que são feitas a Airbus, a empresa que produz aviões, e a Air France, a empresa aérea, a companhia aérea. Só para recapitular, esse era um voo a F-447 que deixava a cidade do Rio de Janeiro em direção a Paris e após uma tempestade marítima no Oceano Atlântico, acabou caindo, o que promoveu a morte de todos aqueles a bordo, 228 pessoas. A gente vê que, no caso da Airbus, ela acusa a Air France pelos pilotos não estarem treinados e após o congelamento de alguns sensores do avião, eles não responderam prontamente aos alertas. A Air France, por sua vez, disse que o avião que tinha problemas e que esses alertas eram confusos e sobrecarregavam os pilotos. Portanto, nesse sentido, é o primeiro julgamento que segue no setor aéreo na França em muito tempo. O que as famílias demandam é que seja feita a justiça e muitos deles querem que também os diretores dessas respectivas empresas à época também sejam julgados e as famílias sejam devidamente ressarcidas e ganhem respostas. Só para refrescar um pouco a memória da nossa audiência, as caixas pretas desses aviões que contém, desse avião que contém toda a informação do voo e traz vários indícios, várias linhas investigativas daquilo que possa ter acontecido, foram achados apenas dois anos do acidente por mergulhadores. Ou seja, ainda há muitas incertezas, essa investigação, esse julgamento vai continuar pelos próximos dias, vai repercutir no setor aéreo bastante e com certeza no Brasil por ter sido um voo que saía diretamente do Brasil e ter tido vítimas brasileiras também incluídas na lista dos mortos. A gente continua acompanhando, mas é um grande revés para essas empresas que estão tentando também se recuperar após a pandemia, após a paralisação do turismo e das viagens aéreas. É agora mais esse julgamento que pode custar para elas milhões e milhões de euros caso esteja favorável às famílias o julgamento.